Boa seus loucos Mas tá falando Um mandou que eu era um bosta Porque eu corri e se eu parar Se tá ligado no mundo de hoje É crime né Então rapaziada Vou mostrar as peças que precisa Pra vocês comprarem Rapaziada primeiramente O pedal De CG99 Olha o pedal aí Pra vocês verem Se quiser tirar um print aí O pedal como que é Um eixo Rapaziada na hora que você vai pedir um eixo Que vai dar nesse pedal Não tem segredo Um eixo que vai dar nesse pedal daqui Mas tenta pegar um eixo grande Eu peguei um Que era de 99 eu acho Não deu certo E o eixo tá passando aqui Se vocês conseguem ver O eixo aqui Aí o que acontece Se você pegar um eixo grande Você tá vendo a ruela Primeiramente Aqui ó Não adianta aqui Tá vendo o eixo aqui Ele passa daqui pra lá Eu que fiz mesmo Eu e o meu mano O Paulo lá Aqui ó Você vai furar daqui Com a broca Tem que furar reto Você vai vir aqui Deixar ele bem pertinho Porque aqui ó No caso da mobilete Aqui tem um quadrado Vocês tá vendo E aí tá em cima do quadrado Tá ligado aqui Quadradinho Você vai furar bem rente Não pode ficar encostando Mas você vai furar bem rente Até o outro lado Rápido Aí vai passar o eixo E aí Aí você vai Tá ligado aqui ó Você vai colocar Essas quatro arruelas aqui ó Ela é meio grossa Aí você vai passar E aqui o pedal Tive que cortar ó Tá vendo aqui a ponta dele ó Eu cortei um pedaço E furei de novo E só isso mesmo rapaziada Você vai colocar As quatro arruelas aqui Pra dar o O tamanho daqui Porque tava pegando a tampa Você viu Até pegou na tampa aqui ó Aí você vai colocar Um calço aqui ó Um calço Também o pedal Ficar reto aqui ó Com estribos E é isso rapaziada Aí o varão Você vai ter que pegar O maior que bis Você vai pedir um de bis Eu comprei um de bis Não deu certo Aí você fala assim O maior do que o da bis Aí vai vir O maior do que o da bis Mas daí eu já tinha Já era usado aqui ó Aí não dá nada mesmo Entendeu? Aí ó Você vai colocar As quatro arruelas aqui Certo? As quatro arruelas Aí você vai Você vai ver aqui ó Que o eixo não tá pegando Aqui no Aqui tá vendo ó Que o eixo tá lá atrás ó Do pedal O que? Você vai colocar O pedal mais pra cá Aí você vai fazer Um furo no eixo E um furo no pedal ó E vai passar a presilha aqui ó Tá vendo a presilha? Vai ficar zero aqui ó Aí você vai colocar uma molinha aqui ó Essa molinha mesmo aqui E essa molinha de retorno aqui ó A mola de retorno aqui ó Tá vendo? Aí o feio fica Bala E aí Aí o feio fica A bala Aí eu coloquei essa presilha aqui Pro semento não ficar descendo aqui ó Aí você vai ter sempre Colocar o escapamento Turbal G-Moto Porque ele é mais fino E ele vem pra cá Entendeu? Você vai ter que colocar um desse O original da mobilete Não dá mais Só se você adaptar Entendeu? Aí o freio fica Bala rapaziada É rapidão Demora o dia Porque você vai ficar adaptando Então vai ficar bom Entendeu? Vai dar nada aí ó CG99 pedal Uma mola Uma mola de retorno Um varão maior do que da CG Não da B100 Maior do que o da B100 E quatro arruelas aqui ó Entendeu? Quatro arruelas Um eixo Que serve a no pedal Que seja grande Entendeu? Você está vendo aqui E só isso rapaziada Passi Erro Aí você vai gastar uns 45 reais Quase um Quase 50 conto Entendeu? Quase 50 conto Mas dá nada não Aí o freio fica bom Fica a bala Depois você vai E como que fala Esse aí é um pouco difícil Para se acostumar Mas no primeiro grau eu consegui Porque na moto do Paulo Já tinha dado um grau Mas além disso Não dá nada não rapaziada Então Esse foi o vídeo aí Obrigado pelo 46 carros Nossa 47 já está chegando Entendeu? Passa na página No Instagram E tudo aí da página Aquela tensão Tá ligado? Já vai estar mandando Uns graus da hora Entendeu? Mas é isso Espero que vocês tenham entendido E é nóis Aí o freio fica a bala A mobilete está aqui Já vou gravar um vídeo aí Falando se eu já estou meio Quadro Vamos ver as ideias Que o cara está pedindo Entendeu? Já que a gente está moída Também Faz tempo que eu não Já está na ativa De volta Mas é nóis Fica com Deus aí Deixa o seu like Para dar aquela força Está recebendo notificação Está dando aquela fortalecida Daquela tensão na página No Instagram também E é nóis E as histórias lá E passa no canal Do Jackson Osgraus aí E do Gelópolis Motovlog Todo parceiro aí do canal E todos na descrição Sem exceção Tá ligado? Até o próximo vídeo Fui